Música Bem vindo ao canal Ricardo Souza Orgânicos. Quer ficar bem informado sobre dicas de plantio, orgânicos, curiosidades e saúde? Então basta se inscrever e ativar o sininho. Esse vídeo é especial para você que gosta de caju. Vamos saber os principais benefícios desta planta para sua saúde. Com sabor e aroma, inconfundíveis, e textura macia e suculenta, o caju, é um pseudo fruto, flor. O verdadeiro fruto é sua castanha, rico em nutrientes, fibras e vitaminas que faz maravilhas para a saúde. Conheça os benefícios do alimento. O caju melhora a digestão. Excelente fonte de fibras. O caju favorece o bom funcionamento do intestino, que melhora a saúde como um todo. Além disso, ele possui gorduras boas, que deixam o metabolismo sob controle. Ajuda a controlar diabetes. Também por ser fonte de fibras, o caju controla a taxa de glicemia, e ajuda, no controle do diabetes, quando consumido com moderação. Caju previne doenças e envelhecimento. O caju, tem um alto poder antioxidante, ou seja, combate os radicais livres que, em excesso, podem oxidar células importantes para o organismo, e provocar doenças degenerativas decorrentes do envelhecimento. Turbina e imunidade. A grande quantidade de vitamina C, presente no caju, faz com que o pseudofruto seja considerado um poderoso aliado no fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, ele melhora a produção de glóbulos brancos, que combatem infecções. O caju faz bem para o coração. O alimento, atua na eliminação de colesterol das artérias, o que evita a hipertensão e diminui os riscos de doenças cardiovasculares. Bom para a saúde dos olhos. O grande teor de vitamina C do caju, ainda favorece a visão, e a saúde dos olhos. O alimento também possui, luteína, e zeaxantina, substâncias que ajudam a prevenir a catarata. Combate a osteoporose. O pseudofruto, é boa fonte de minerais como cálcio, magnésio, ferro, potássio e zinco, considerados importante para a saúde dos ossos, consequentemente, para combater a osteoporose. Caju ajuda a perder peso. Além de ter poucas calorias, apenas 40 calorias por unidade, o caju ainda mata a fome e afasta o apetite exagerado por promover saciedade. O alimento é indicado ainda para quem pratica exercícios, pois seus nutrientes turbinam a queima calórica. Faz bem para a pele e o cabelo. Até mesmo a beleza, é beneficiada pelo consumo do caju, principalmente por seu aporte de vitamina C, que atua no combate às rugas ao aumentar a produção de colágeno. Além disso, é um dos responsáveis pela produção de proteínas de fortalece em unhas e cabelos. Bom, depois dessas dicas, garanto que muita gente vai consumir, ainda mais o caju. Espero que todos tenham gostado dessas super dicas. Eu vou ficando por aqui. Ah, não esquece de deixar seu gostei. Conto com você no próximo vídeo. Muita saúde a todos, e até a próxima.